Um preparo simples que virou um negócio com muitos sabores. A Edisa sabe que dá pra crescer ainda mais. Basta só convencer os tubarões. Olá, tubarões. Tudo bem com vocês? Meu nome é Edisa Costa, sou proprietária da Tapioca Extreme e vim aqui apresentar pra vocês a tapioca queridinha dos famosos. Bom, os meus sobrinhos, eles não comem vegetais na sua forma tradicional. Eu pensando nisso, associei os vegetais dentro da tapioca e eles adoraram. Aí eu criei outras receitas, testei com os meus clientes e assim eu pude validar que é um negócio de sucesso, lucrativo, muito fácil, rápido de preparar, mas agora eu preciso expandir meus negócios. Então eu estou cedendo 25% da minha empresa por 150 mil. Tubarões, vamos levar uma opção de alimento saudável pro mundo? Quem vem com a tia? Bom, tem umas tapioquinhas aí que vocês puderam pedir. De acordo com o que vocês pedissem, vocês podem experimentar. Seja bem-vindo aqui, né? Muito obrigada, Luísa. Muito legal, poder dar uma alimentação saudável, né? Que loja que você tinha antes de você testar isso? Agora eu tenho uma loja em Santana e outra na Vila Madalena, fica dentro de uma academia. Você teve loja depois que você resolveu diversificar as tapiocas? Isso. Antes eu trabalhava numa barraquinha. Comecei com uma barraquinha. Eu fui pedir na Associação Solidária, né? Economia Solidária da minha cidade. Que eu tive uns probleminhas. Perdi, saí do emprego pra cuidar do meu pai que estava com câncer. Então eu falei, bom, eu tenho que gerar uma renda aqui dentro da minha casa. Então vamos lá. Eles me cederam a barraquinha e foi aí que eu comecei fazendo as tapiocas. E eu fazia eventos também. Então assim, com a barraquinha surgiu a primeira oportunidade de eu fazer evento. E através de um evento, o dono hoje da onde eu trabalho, né? Onde eu tenho minha loja, me viu no evento, gostou. Me convidou pra estar dentro da academia. E agora eu tenho duas lojas, dentro das duas academias. E qual é o teu ticket nisso aí, Edizá? Ticket médio? Que nem é que eu comi aqui agora? Essa que você... 14 reais, só que ela é grande, tá? Essa aí é a gourmet que eu faço nos eventos, tá? Tá. Isso pronta, né? Isso pronta, com o recheio. O custo de cada tapioquinha... Tapioca? Essa grande aqui. Essa grande? A grande que você vende a 14, quanto custa pra fazer? 5 reais em média. Essa aqui o custo é bem menor, tá? Porque ela não tem recheio. Tá. Então a congelada, só pra vocês entenderem. O custo dela sai 25 centavos. O pacote com 5, sai 2,50, 2,53. 25 reais, 5 tapiocas que custam 25 centavos cada uma pra produzir. Isso. Então a sua margem é bizarra. É, uma margem boa. Eu só descobri por conta de vocês, porque aí a tia foi estudar, né? Fiz a conta, falei, caraca, eu tô com uma mina de ouro na mão, né? Mas foi muito... Tava sendo uma muito boa experiência. Então isso me trouxe muito conhecimento e eu falei, tá na hora de realmente levar isso aí adiante. Porque eu já venho informalmente, mas eu quero atingir um público maior. Quanto você fatura hoje nas duas lojas? Esse ano, esse ano até em abril, o lucro foi 17 mil. E quando você fala lucro 17 mil, quanto foi o faturamento? Então, o faturamento... Não, o lucro foi de... Foi 17 mil, o lucro foi de... 11, 12, mais ou menos. 11, 12 mil reais. Então você faturou 17 e teve 11 de lucro, é isso? Durante quatro meses. Isso. Oi, Edisa. Quais são os seus planos? O que você deseja? O que você veio buscar aqui com a gente? O que eu vim buscar pra vocês é a oportunidade de ter um investimento pra poder montar uma fábrica. Porque hoje eu não consigo vender mais, atender uma galera, por conta que é tudo feito manual, artesanal. Então assim, a gente tem que comprar fécula, hidratar fécula. É um trabalho enorme. Então a gente não consegue... Tem um mercado lá próximo de casa que ela até queria revender. Mas eu não tenho como produzir em grande quantidade. E você já estudou essa operação Fabril? Esse 150 mil dá conta de comprar maquinário, mão de obra e tudo mais? É uma estrutura pequena, que eu sei que é uma estrutura pequena pra gente começar e pra pôr o negócio e pra... Da onde veio a inspiração da marca? Vamos lá, gente, não vão me fazer chorar. Bom, meu pai é descendente de índios. E quando eu comecei que eu fui pedir a economia solidária, meu pai estava com câncer terminal. Aí eu pedi as contas do emprego pra poder cuidar dele. E eu vi que ali ele não ia ter mais volta. Tanto que eu larguei a faculdade no último ano de enfermagem pra cuidar do meu pai. E eu falei, gente, meu pai deu muita força. No começo ele me emprestou 300 reais pra começar. E o negócio foi crescendo, crescendo. Veio os eventos que eu nunca imaginei trabalhar com famosos. Nossa, não tava na minha cabeça. Esse era um emprego que eu pudesse ter uma renda e ter tempo pra cuidar do meu pai. Então, num dos eventos, meu pai faleceu, que eu já sabia o estado dele. E ele falou, filha. Ele sempre falava, filha, vai dar certo. Então, pra mim, meu índiozinho é o meu pai. Desculpa, gente. Imagina. Porque tapioca é uma coisa que a gente já comia há muito tempo na família. Eu sempre fiz tapioca. Só quero tapioca com o que tem, né? E hoje em dia eu faço tapioca com o melhor que eu posso pra todo mundo. E se a gente quiser... Vamos lá, tua história é linda. O teu produto é gostoso. Eu como tapioca. Que bom. Você tá disposta a mudar o direcionamento disso? Porque é o seguinte, isso aqui que você me trouxe aqui como... Brinde pra vocês. Agrado. Sim. Um belo, um agrado que eu vou comer isso aqui. Eu vejo isso aqui no varejo. Eu consigo ver isso aqui numa prateleira, num mercado, obviamente, numa proporção maior, dentro de uma caixa. Sim. Você tem ideia de fazer isso? Já pensou em fazer isso? Sim, claro. Congelado. Bonitinho, pras pessoas chegarem, já tá prontas a levar. Como tem um monte de alimento congelado hoje no mercado. Outra coisa, isso aqui a gente pode botar dentro de uma linha de produtos, de uma marca que já faz isso, que eu tenho na mão, são de amigos, isso aqui tá numa escala grande. Outra coisa, você criar uma estrutura. A gente comprar maquinário simples, não sei se você faz em panela, chapa, cooktop, e atender catering. Você pode atender produções de produção de televisão, de festas, de eventos, isso em escala também. Então, eu acho que eu vejo pelo menos umas quatro, cinco frentes, 150 mil, 50% e não se fala mais nisso, Edisa. Essa é a minha proposta. Se alguém tiver uma melhor, que fale, pois eu vou cobrir. Que fique bem claro. Nossa senhora. Tô disposto. Você já tem o sócio. Tô disposto, tia. É só pra assustar. Olha, de verdade, parabéns você. Obrigado. Obrigado pela história de vida, né? Eu acho que isso é inspiração. Eu acho que você tem uma proposta muito bacana aí, né? Eu espero no futuro ser convidado pra acelerar esse negócio de vocês em franquias, tá bom? Ok. Então, por esse motivo eu tô fora. Ok, obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Eu também gostei bastante do teu produto, principalmente esse aqui, né? Que é um produto que você não precisa ficar abrindo lojas ou isso aqui nesse primeiro momento. Eu nesse momento não me vejo no seu negócio, mas parabéns. Eu quero que você realmente também consiga e quem sabe um dia a gente tenha a oportunidade de estar juntos aí. Com certeza. Obrigada. E por esse motivo eu tô fora nesse momento, mas desejo muito sucesso. Ok. Muito obrigada. Eu acho que esse caminho de industrializar a tapioca é muito bacana, mas eu não me vejo nele. Então, por esse motivo eu tô fora. Tá bom, meu amor. Muito obrigada. Bom, tia. Eu sempre falo com os meus alunos que eu sou a tia Carol, então eu adoro. Bom, eu gosto bastante do produto e tudo mais, né? E eu acho que o Tito aí tem um jeito de acelerar o negócio. E eu tava aqui conversando com ele, porque a gente tem alguns outros negócios que eu acho que tem sinergia que a gente conseguiria trabalhar junto. Então eu estou me incluindo aqui na proposta dele. Essa é a questão. Então só pra te dar um update, ó. 150 mil, 50% dentro do 25 mil, 25 mil da Carol e você leva dois sharks pro seu negócio. Bom, eu já que eles entraram e eles são muita alternativa, eu vou ser uma garota propaganda sua, viu? Isso! O melhor marketing que a gente vai ter. Obrigada, Brasil. Já estamos no lucro. Eu tô fora porque o negócio pequeno nem tem jeito de ter tanta coisa. Mas parabéns pela sua história. E aí, é assim mesmo, vai errando, fazendo, construindo, mas não desista nunca. Nunca. E aí, tia, como é que vai? Vambora, vamos com a tia, vambora. Parabéns! Muito bem. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigado. Ó, meu Deus. Dei dois sobrinhos maravilhosos. Dois sharks. Dois sharks. Dois sharks. Woo!